Ora, boas pessoal, eu sou o Samus e estamos de volta com mais um vídeo de Minecraft e hoje vamos brincar um bocadinho com poções. Bem, isto aqui não vou sacar aqui. O que é que eu ia dizer? Ok, exatamente, vamos brincar um bocadinho com poções que eu quero... Eu quero experimentar aquelas poções de night vision e de... E de... Invisibilidade. Tem que gerar um. Ah, ok, esqueço. Espera. Ok, então vamos lá fazer estas coisinhas num instantinho. Tenho aqui os materiais necessários. Então, para quem não sabe, as brewing bench, acho que é assim que se chama exatamente, a brewing stand. Fazem-se assim, com o cobblestone embaixo, uma blusa roda em cima. Bem, uma coisa que eu queria dizer aqui no início... É que... Aquilo que nós fizemos no início é que foi muito... Muito mal. Resumindo, esta porcaria... Só me apetece mandar lá fora. Mas não posso. E agora, se se perguntam porquê que não tenho ali também 3D é porque sinceramente não consigo mesmo. Não dá, já estive a experimentar, já pesquisei no Google, eu faço o que te parece, mas cheguei aqui e não aparece o outro. More options. Tem isto aqui. E bem, como se vocês repararam naquilo ali, viram que eu jogo a 17 FPS e é assim, houve uma altura em que eu consegui gravar, estava a gravar a 30. Não sei o que aconteceu depois, que não gravou a 30 mais. Gravou aquela vez e não gravou mais a 30. Então, olha, agora vamos fazer aqui uma, uma coisinha assim rápida, assim bonitinha. Deixa eu assim buscar uns... Esqueci-me, organizei isto tudo. Ok, é isso, sacamos assim um... Oxe, vou explicar aí, pronto. Cheiro uns boquinhos. Exato, pronto. Agora, eu tirei mesmo assim a grande porque não apetecia estar a ver quanto é que era cada um. Não sei que é 9, mas pronto, não me apetecia estar a contar ali a tirar. Ok, vamos ver se um boquinho vão meter o Irony Gold. Se vocês podem ver que eu tenho mesmo muitos minerais, especialmente, olha, o Gold nunca tive tanto Gold. E 16 diamantes, fui miner e... Calharam, acho que foi para ir uns 5 diamantes num só. Depois, não me lembro. Mas acho que foi mais ou menos isso assim. Ok, está tudo bem, aqui não está. Ok, vamos ver lá como é que vamos fazer isto agora. Então, será que partimos aqui? Partimos em frente. Ok, vamos partir em frente. Eu já não apanhei o vídeo de Minecraft há muito tempo. E como eu vos disse também no vídeo de League of Legends, se não o viram, vão ver. Disse que ia fazer um vídeo com o meu amigo Rolareigo, mas é o que parece o Rodrigo, não pode. Neste momento, eu ia gravar este vídeo com ele, mas se calhar eu gravo outro até. E pronto, se calhar eu gravo outro. Será que partimos isto até ali? Isto assim fica um bocadinho feito, só. Quer ver, eu não vou experimentar, por causa é uma coisa que eu queria experimentar. Ah, peraí, só agora é que eu me lembrei. Não posso fazer opções de invisibilidade nem de... Nem de night vision. Não tenho cenouras. E é preciso cenouras, acho eu. Aquelas novas cenouras ali todas. Cheias de ouro. Aquelas cenouras brilhantes. Então, se calhar eu vou à procura de uma village. Eu tenho uma village. Vocês se calhar viram com o waypoint nos outros mapas, mas neste mapa eu não tenho. E eu não tenho... Não tenho porquê? Porque fiz force update, porque fiz uma porcaria. E... Instalei assim uma cena, uma cena que eu não gostei, só para ver o que é que era. E não gostei, fiz force update. Mas pronto, isso aí não vai... Não influencia nada, não prejudica, não faz nada. Tenho a pôr outra vez ali o raise minimap. Mas isso aí faz-se. No próximo episódio eu já tenho o raise minimap. Se calhar, se eu... Se eu fizer algum corte... Se calhar está aqui um bocadinho escuro para vocês. Não sei se vocês veem. Deixa eu lá ver. Isso também, temporariamente. Também é só para ganhar esse carvão. Estou cheio de tosse. Peço desculpa. O que é que eu tenho para falar? Eu não tenho nada para falar, sinceramente. Nunca tenho assim um tema para falar. Eu chego aqui e faço as coisas e já está. Pronto, é o que eu faço. Mas eu agora queria mesmo fazer isto neste episódio. E nem que seja só me brincar que não sejam com essas pessoas. Mas eu queria brincar com essas pessoas. Isso é que tem piada. Não ser que eu vá à procura de uma village. E... Quando lá chegar... Se tiver cenouras... Eu... Eu, eu. Pronto, eu... Eu se calhar volto. Mas não sei se o faço. Na próxima tarde está... Está... Noite. Vamos aqui dormir. Se calhar faço isso. Estou sinceramente também à espera do próximo update. Não sei quando é que sai. Mas estou à espera. Porque me vai... Vão ter muitas coisas que me vão dar um jeito... Um jeito mesmo... Mesmo bom. Eu sei que já posso fazer download do snapshot. Mas eu não quero fazer download do snapshot. Porque... Já estive a ver. O snapshot está com alguns bugs. E... Não tem... O modo... Este modo que eu uso o Optifine. Que é para aumentar os FPS. E se eu jogar o seu Optifine... Bem... Nem vale a pena fazer vídeos. Então... Olha, como podem ver... A farm está super eficiente. Ainda não pus luz ali dentro. E temos ali um Creeper. Não é se calhar... Creeper. Amigo. Deixa-me um esposo aí. Não me reventes que a cheiro que a estouras. Ok? Porra. Sério. Deve estar a cruzado. Hum... Porquê que eu não tenho som... Vamos para assim só. Ok. Saem já. Pronto. Oi. Oh, man. As galinhas. Ok. Vamos tirar um coitinho só. O barulho irritante das galinhas. Oh, sério. Mano, tenho a me explodir aqui um Creeper. Hum... Pessoal... Não dá emoção minha. O som está todo bugado. Toc. Toc. Vamos tirar o som. Peço desculpa agora por isto aqui. Ok. Agora vou buscar ali alguma... Ai, bem. Estão a... Não, não vou dizer isto. Estão a deitar ovos. Estão a pôr ovos. As galinhas todas. Ali ao molho. Ok. Vamos jogar aqui um bocadinho de dirt. E assim, pessoal. Ainda não estou gravando a computadora da minha irmã porque... Eu... Sinceramente, eu só posso gravar à tarde. Mas também de tarde é quando não me dá muito jeito. Porque é quando tenho cá a criançada toda. A criançada. Não sei se isso diz, não é? Isto não deve existir. Tinha aqui os putos todos, digamos, vá. E... Só fazem barulho. E barulho. E... Não vale a pena gravar, assim. Não tem. Sinceramente, não vale a pena. Vocês não iam perceber nada. Iam ouvir-se tanto barulho de fundo. E era mesmo muito mal. É só por isso. E o problema é que sempre que ela... Só que ela... Quando ela não está em casa, é à noite. É à noite é quando eu posso. Resumindo. Se eu posso à noite e à noite é quando ela está no computador. Por isso... Está muita... Muita confusão. Vou fazer aqui uns pozinhos. Que é para... Ixi. Não vai dar para fazer pozinho, mas... Vou fazer suficientes. Vou fazer aqui mais umas. Pronto. Seis. Acho que isto é suficiente. É que vi que mal. Pensi que isto aqui também fizesse parte. Mas não. Aqui. Sério. Tentei buscar um bloco de madeira. Ah. Oi. Está quase a partir aquilo. Bem, pessoal. Para o próximo episódio, eu acho que encantamos o machado. E já agora. Bem. Tenho visto. Há uma coisa que eu estou... Mesmo muito triste. Não é bem triste, mas pronto. Eu não consigo encontrar... Um spawner. E o primeiro spawner que eu encontrei foi de aranhas. Resumindo. Por que é que me serve um spawner de aranhas? Nós podíamos fazer... Aqui uma... Uma... Jukebox. Agora como é que se faz uma jukebox? Como é que se faz uma jukebox? Um segundo. Acho que isto aqui. Só um segundo, pessoal. Peço desculpa. Ok. Ah, ok. Já sei. Já sei. Ok. Vamos buscar aqui... Isto serve. Desculpe pela ignorância. Não sei como é que se faz uma jukebox, mas não é que eu faço uma. Não costumo fazer. Ok. Está aqui. Uma jukebox. Agora vamos ouvir música. Vamos lá ouvir música. Que ideias é que nós temos aqui? Acho que isto é para ver. Acho que isto é isso aí. Nunca trabalhei com isto. Não ouço nada. Acho que aí tem realmente o assunto também. Então. Oi. Esta música é cançá-la. Um momento aqui é um bocadinho diferente. Isto parece aqui uma musqueta. Isto até assusta. O que foi isto? No break. Peço desculpa o barulho da cadeira. A minha cadeira faz um barulho enorme. E olhem. Que giro. Acho que. Não é para fazer-se uma coisa. Quero com um gol. Não sei o que é. Não era com um gol. Depois não. Não, não era. Se calhar é com um gol. Não sei como é que se faz. Não é para fazer com um lapis lazuli. Não é para fazer assim. Muito estranho. Ah. Está aqui. O que fiz? Umas calças azuis. Faz aqui o meu calçal. Para ter estilo. Não sei como é que se faz. Todas. O que é que foi isto? Meu Deus. O que foi aquilo? Leather. Vamos lá fazer uma cena. Acho que dá para meter redstone. Vamos lá experimentar tudo. Eu não sei. Nunca trabalhei com isto. Se agora é que é um momento. Vamos meter estranho. Não dá. Não é super estranho. Ok. Vamos lá. Redstone dá? Também não. Isso tudo assim? Sério? Então é só. Acho que vou fazer isto assim. Olha. Fazemos assim. Pá. Isto. Provei. Ah dá. Já sei como é que é. Eu sou um estúpido. Fazer com um mineiro. E fazer com cores. Pai. Olha só. É suposto ter. As cores mesmo. Não é? As dice. Dice. Não é? Já o vieste aí. Não estamos a andar a dar. Não. 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 Isso mesmo que é engraçado. o o o o o o ministro o que é Olha, vamos fazer uma chestplate diamante. Isto é do som pessoal, é por isso que eu estou a jogar sem esse som. Oh meu deus, volto já. Pessoal, peço desculpa, nem eu sei o que aconteceu, eu tive de fechar e voltar a entrar no Minecraft. Acho que o Minecraft crashou. Foi totalmente estranho, peço desculpa. Como eu estava a dizer, antes de ser interrompido por este... Não sei o que foi isto. Vamos fazer a nossa primeira diamond chestplate. E está feita. Vamos lá ver como é que isto é. Olha, cheio de estilo e agora tenho umas calças cheio de swag. Bem bacana, agora sim, uma musiquinha de fundo. Não, uma musiquinha de fundo. Não, ok, vamos lá guardar aqui as coisitas. Eu acho que vou tirar isto. Vou tirar uma armadura, se eu fico de ser armadura. Vou tirar aqui estas coisitas com estilo. Eu já tinha falado isto. Acho que já, acho que já falei disto, já. Já, já, vou ter falado. Dropei de um esqueleto, de um zumbi. Exatamente, ok. Agora, está aqui muita conversa. Bem, não fiz nada deste episódio, meu Deus. Estou a falar muito. Pessoal, eu vou ver se arranjar uma coisa para fazer aí e volto já. Ups, reparei no tempo. Meu Deus, não acredito. É, tanto tempo aqui e não fizemos nada. Vamos lá fazer isto aqui rapidamente e temos de acabar com o episódio. Eu peço imensa desculpa pessoal. No próximo fazemos algo muito fixe. Já tinha em mente o que é que vai ser no próximo episódio. Ok, isto vai já assim à grande. E pronto. Já podemos dizer que fizemos alguma coisa pessoal. O que é que vamos fazer? O que é que eu queria fazer? Como é que se for? Ok, fizemos aqui um crafting table. Sim. Assim umas... Não é aqui deste... Assim... Umas escadinhas para enfeitar. Será que isto dá? Fica estúpido, não fica? Uhuuu. Agora isto é que fica engraçado. Na minha opinião. Ok pessoal, já tenha em mente o que vai ser o próximo episódio. E o próximo episódio vai ser... Na minha opinião vai ser brutal. Um... Vai haver uma construção. Vai ser muito fixe. Eu... Para mim vou... Eu vou durar fazer a construção e bem. Temos de acabar com isto pessoal. Peço desculpa. Não fizemos mesmo nada então. Mas aliás ficou... Por acaso ficou fixe. Chegamos aqui... Não temos aqui nada para fazer. Temos aqui isto. Ok. Temos aqui um chest. Só mesmo porque... Para as coisas que vamos usar. Ok pessoal. Obrigado por terem visto. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio com um gosto. Subscrever ao canal. Se não gostarem. Metam-me num gosto. E vejo-vos no próximo vídeo pessoal. Fiquem bem. Tchau pessoal.